Bom dia pessoal, tudo bem? Olha o carrinho que tá aqui com a gente hoje. Esse aqui é um Sandero RS, é o rei dos Track Days. É um carro que tem um custo-benefício excelente, tem um motor 2.0. Você vai com o Track Day pra ele, anda, dá trocentas voltas na pista, não dá problema e volta dirigindo ele. Mostra aqui ó, pessoal. Esse cliente trouxe algumas pecinhas pra gente montar. Dentre elas tá esse coletor 4 em 1. Olha o capricho dessa peça, toda feita em inox 304. Esse aqui é um diferencial blocado, LSD. Isso aqui serve pra quando você acelera, ele normalmente distraciona uma roda. Isso aqui serve pra blocar, então ele vai distribuir melhor a tração entre as duas rodas e evitar que o carro distracione. E esse aqui é um volante do motor aliviado também. Então vamos montar tudo isso aí e vamos mostrando pra vocês o resultado. Vamos acompanhando. Tchau.